Aproveitando que a gente estava aqui falando sobre a queda na Selic, o nosso ouvinte André Luiz, ele perguntou O Gui, com um corte de juros, seja de 25 ou 50 pontos base, a bolsa tende a subir, beleza. Mas será que vamos atingir novas máximas, de repente passar dos 125 mil pontos ou até mesmo na faixa dos 129 mil pontos? Eu tenho uma convicção disso. Prazo que é o grande X da questão, não é agora. Eu vejo que agosto, inclusive, pode decepcionar muita gente e carregar uma movimentação ainda baixista, fechamento do mês. Mas esse ano é rompimento de máxima, porque nós vamos ter melhorias no balanço terceiro, quarto trimestre, uma expectativa bem mais produtiva a respeito do cenário de lucro, que é o que vai impactar cada vez mais, e teremos os cortes da taxa de juros. Então, no evento ali, a gente consolidou com a Letícia, que trouxe todos os estudos da XP Investimentos, colocando a bolsa 130 mil pontos. Essa foi a revisão. E o cenário, cada vez mais, é a melhoria do macro, mais o lucratividade. E aqui dentro do nosso estudo, na parte de preço, estamos ainda na lateralização, e a partir de setembro para outubro é quando começa essa volta do preço mais comprador. Então, acreditamos no rompimento da máxima, mas não sem antes voltar para o 115. Eu acho que esse é o segredo do sucesso. Então, se você for comprar agora, você tem que estar preparado para tomar uma resinha antes de conseguir engatar a quinta marcha. Por isso que eu ainda detenho mais de 40 e poucos por cento parado. Giro ali os contratos de futuros, faço um day trade agora em Intelbras todo dia. Todo dia eu vou ficar brincando de Intelbras, porque eu achei bem interessante essa faixa de preço. Porém, o rompimento das máximas vai ser, infelizmente ou felizmente, só no lendário rush natalino no final do ano. Certo. O Gui, a gente está falando muito sobre a quarta-feira e o impacto no pregão à vista e no dólar, mas eu queria te perguntar também para o índice futuro, que a galera gosta do contrato do índice futuro, do IndieFut. Os pontos no meio de todo esse cenário que a gente está conversando, Gui, para o índice futuro. É o que trava. 122, 650 hoje era para ter travado junto com 123. Esse é o range, segurou bem o W e N aí, para a gente até conseguir consolidar com a moçada na parte visual. Esse é o range para o curtinho espaço de tempo. Perdeu 123 e direto 125, sobe dois pulsa na cara. Então, é muito difícil antes da quarta-feira romper esse 123 e especular até para o 125, mas o 125 já é uma trava muito grande. Então, é uma semana que pretende ser uma lateralização, mas é uma lateralização grande. Entre 125 e 118,295. Essas são as grandes expectativas para a semana. Então, caiu perto do 118,295, vai estar lotado de comprador. E se por algum motivo romper o 123, vai direto e reto para o 125, mas lá vai estar lotado de vendedor. Então, o índice tende a ficar nessa lenga-lenga aí durante essa semana, com queda de juros, carregando um cenário um pouco mais otimista. Mas não sem antes, dia 7, a gente conhecer um Itauzão da massa, conhecer o restante dos balanços. Então, tem mais, pelo menos até o dia 14. No dia 14, a gente consagra tudo o que a gente precisa saber das blue chips, e aí começa a ficar um pouco mais interessante esse cenário de bolsa, índice futuro. Mas eu não vejo passar em nenhum momento dos 125 mil pontos. Pode ter um rompimento falso de 200, 300 pontos, mas aí volta tudo em busca dos 118,295. Vamos trazer mais ouvintes, Camila. Estão mandando muitas mensagens aqui, os ouvintes que participam tanto no YouTube, quanto na Station, no WhatsApp, de quem é a pergunta agora? Vamos lá, então. Ó, Gui, eu vou fazer uma pergunta meio que dupla aqui, porque o Michel Lima, ele quer saber qual que é o alvo para a 3R Petroleum. E o Cristiano Ribeiro, ele tinha também perguntado por que as Junior Oils estão caindo com o Brent subindo. Eis o mistério da bolsa. Vamos abrir aqui a 3R, é 40. O objetivo de 3R é 40. O mercado hoje realmente penaliza um pouquinho. Mas é 40, tá? 40 reais é o preço de Guilherme. Toda ordem é pregoada em 39,77. Mas até 42 é dia. Então vamos contextualizar. 42 no estudo final de fluxo. 40 reais para ser conservador. 39,77 se você quiser sair exatamente junto com o seu pai. Movimento de queda. Onde que está a próxima entrada para quem não entrou na companhia 3R Petroleum? Só lá nos 33. Então a gente está surfando essa onda. Voltar nos 33 é natural que nós tenhamos aí uma força compradora mais elevada. Um dos motivos prováveis das Junior Oils estarem apanhando um pouco mais é porque foi todo mundo para Petro hoje, né? Foi para Petro, então tem que tomar bastante cuidado aí para que a gente possa computar essas Junior Oils aí no curto espaço de tempo. Prio 3, para bater todas, né? Prio 3 é o melhor fundamento, mas já bateu o preço justo. 3R Petroleum e Petro e Concavo ainda não. Esses dois ativos, ainda numa correria da Bolsa, pode trazer rapidamente lá a faixa dos 39,77 RRP3. Boa! Estou vendo aqui também que a Eloísa está perguntando se o caso Cabum e Magalu faz preço. Só para lembrar o ouvinte aqui, o que saiu na sexta-feira? Os fundadores entraram com um pedido de arbitragem para reverter o negócio com a varejista, Gui. Ah, isso gera um cenário especulativo, mas não diretamente no preço de mudança de rota. Vai para que está voo aí de um, dois dias, mas não muda a rota de preço, não. Boa! Vamos lá, então. O André Paulo, tudo isso na Station, a galera está animada na Station, viu? O André Paulo, ele quer saber o que, qual é o próximo ponto para a CSNA3? CSNA3. CSNA3. Ela mesma. CSNA3. O papel está andando também, né? Teve um gapzão aí, recente, nesse cenário de R$13,00 para R$14,00, e está travadinho aí. O fim do cenário de CSNA é os R$15,00. Então, é mais um papel que tem uma ambiguidade aí de o movimento de, oh, meu Deus, projeção dos analistas. Mas R$15,00, para mim, é o desenho mais óbvio do papel. Voltou para R$13,00, é compra. Então, é igual a uma cerela, lembra? R$13,00 para R$15,00, R$13,00 para R$15,00, daqui a pouco compra e vai embora. CSNA é a mesma coisa, R$13,00 para R$15,00. Caiu perto para R$13,00, é compra. Chegou perto do R$15,00, é parcial. Não dá para ficar segurando o CSNA aí, não. Boa! Estou vendo aqui, lá no YouTube, que o Wagner Oliveira, ele falou, Gui, qual é a sua análise para a Cebav e qual é um bom preço de entrada para lojas Quero Quero? Vamos lá, lojas Quero Quero tem que esperar cair. Lojas Quero Quero já está em cima de resistências. A gente vai buscar a faixa dos R$8,00, mas é natural que perto desse R$7,00 comece a atrair um pouco mais de vendedor, um pouco mais de parcial dentro do ativo. Então, para comprar lojas Quero Quero, se você não for para investir, for para especular, tem que esperar cair lá na faixa dos R$5,60 e R$5,26. Qual que é o outro ativo? Cebav. Cebav marcou ali um provável movimento de fundo. Estava subindo muito bem na data de hoje, estou esperando abrir aqui para... 6,5% agora de alta. Vai embora. Chegou muito perto, tinha R$4,47, R$4,44. Foi um movimento... Olha que beleza! Um movimento de preço lá do cenário do Tiagão, do Bradescão da Massa. Jogou o papel lá para baixo. Foi testar as mínimas nos R$4,50, o papel já está R$5,30. Rompeu essa faixa de preço, R$6,00 e o objetivo para nós no ano é R$7,50 pelo menos. Olha só! Ô Gui, o Dom lá na nossa Station, ele falou que o ajuste do dólar foi R$4,759 com a VWAP em R$4,765. Você acredita que ele vai voltar aos R$4,765 ou ainda vai buscar os fundos, o fundo dos R$4,750, Gui? Eu acredito e espero que chegue, né? Porque daí chega uma oportunidade. Ele está perguntando se isso hoje ainda, Gui. Isso hoje ainda. Minha expectativa é que tenha esse movimento da altinha aí, mas não está com força mais não. O dólar já está mais paradão, já está mais mortão. Se for buscar, é oportunidade. Sem dúvida é uma oportunidade, mas não está com cara. Parece que o dólar já deu uma aliviada por aí. E o Denis Macedo, lá no nosso canal do YouTube, ele quer saber sobre Santos Brasil, STBP3. STBP3. Será que pegou vírus no meu chart de GPT aqui? Está ficando mais lento? Olha lá. Está numa lateralização, um bicando aí para perto dos R$9,00. Está perdendo uma faixa bem importante hoje, que é esses R$9,70, R$9,65. Então, tende a buscar compradores mais perto dos R$9,00. Santos Brasil está em noticiário, está numa tendência boa de alta, mas tem que segurar as pontas aí minimamente até o cenário dos R$9,00, tá? Então, de ouro aí nesse cenário dessa queda, tem mais alguns poucos centavinhos, mas inclusive, quando você olha via volume, você já vê a região dos R$9,00 bem apurada ali de parte compradora. Boa! O Evanildo, no nosso canal do YouTube, ele quer saber sobre JHSF, Gui. JHSF, tendência de alta clara, boas parcerias com lucro, hoje destaque no setor, isso já se provou no preço e também na parte do volume. Então, JHSF é uma movimentação bem produtiva, saiu o balanço geraval, mas não para de subir. Então, para quem não entrou no case, tem que esperar, óbvio, tem que esperar uma mini correçãozinha. Não dá para comprar agora nessa faixa de preço. Mas é pura tendência de alta e até R$7,12 não tem nada para travar o papel, não. Então, a gente pode ficar sentado esperando a queda e não surgir, isso é só uma tendência de alta. Então, vamos lá, ó. A Ótica Sanches quer saber sobre Prio. Prio, a gente chegou a comentar, né, que não dá mais também, chegou no preço. É a melhor empresa no que diz respeito a fundamento, mas ela já está andando de lado exatamente por isso. Está esperando o balanço, está esperando os cenários assim nos próximos capítulos também na parte do petróleo. Então, o Prio 3 tem que sair fora do case e esperar as cenas dos próximos capítulos. Maravilha, Guilherme Cunha. Ó, Gui, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu deixo o espaço agora para o seu destaque final, ó, Gui. Para o que você quer trazer para a galera aí nessa reta final de mercado, para a abertura de amanhã. Faltam só seis likes para a gente tocar os 1.200 aqui, a gente partir para os 1.300. Diga aí, ó, Gui, um espaço para o seu destaque final. Vamos lá, meu destaque final. Eu vi ali, né, vai para o Rock na Veia, no que diz respeito a Intelbras. Ele levantou uma bola, né, do que a gente está vendo em Intelbras e ainda levantou, se faz sentido o que a gente está falando aqui ou não. É a mesma coisa de tenda. Simples. Alguém falou de tenda aqui, né? Sentou na bancada, alguém falou que tenda era melhor? Não, subiu 200%. Quando a gente trouxe Duques, alguém chegou e alarmou o Duques? Não. Quando a gente falou de gol, assim, com seis reais, alguém chegou e falou, olha, que case interessante, ele está vendo algo extraordinário. Não. A mesma coisa em Intelbras. Então, não é... Não vou pegar dois dados fundamentalistas e falar que o papel não merece subir 80% no movimento de queda de juros. O preço não tem alavancagem nenhuma. Nenhuma. E, obviamente, pode ter novas quedas. Mas, entre sexta-feira e hoje, no giro, nesse range de preço, porque a gente quer comprar lá nos 21 e 19, já deu 3, 4%, né? Só na movimentação do giro. Então, Roque na Veio, o que a gente está vendo é preço e expectativa futuros. Eu acho que é o cenário mais inteligente aí pra gente contextualizar. E amanhã, muito de ouro nos 122 pra 123. Índice futuro. Principalmente no final do pregão. Então, tem que ficar bem esperto aí. Porque podem, como você me pontuou, né? Você vai antecipar? Eu não, mas a grande maioria vai. Todo mundo que está acreditando no meio por cento, tende a começar a fazer suas fezinhas na parte de amanhã. Então, de ouro aí, entre 122 e 123. Porque daí, se abrir acima do 123, quarta e quinta-feira, vai chamar um ralizinho de 2 mil pontos. E aí, é dinheiro que dá vapor no bolso. Perfeito, Guilherme Cunhogui. Obrigado pela sua participação. Um grande abraço a você. Até a próxima. Beijo, Tucuia. Até a próxima. Fui. E aí, curtiu esse conteúdo? Você pode acompanhar muito mais ao vivo aqui no YouTube do TC, no Expresso da Tarde, de segunda a sexta, a partir das 4 horas. A gente se encontra lá.